O estupro é um dos crimes contra a mulher que o governo quer combater de forma mais ampla. No fim de semana foram realizadas manifestações de repúdio ao estupro em várias cidades do país. Em Brasília, a concentração foi na esplanada dos ministérios, com a Marcha das Flores. O estupro coletivo da adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro foi o motivo da Marcha das Flores. Os participantes lembraram esse e outros casos de violência contra a mulher e pediram mais rigor na punição dos crimes. Eu estou aqui por ela também, por essa menina que foi violentada. Eu me sinto violentada como ela, né? Porque o motivo principal de eu estar aqui também é a minha filha, que é uma mulher, é uma menina, e ela merece um mundo melhor, um mundo de respeito, que ela possa ter realmente igualdade de gênero. Não eram só mulheres. Ao lado delas, homens também caminharam pela esplanada dos ministérios. Tenho filha, tenho mãe, tenho esposa, tenho irmã, tenho sobrinha, né? E é importante que o homem se conscientize que essa luta não é das mulheres, né? Essa luta é de todos nós. Muitos manifestantes levavam flores, que foram colocadas junto à estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Carla fez questão de ir à marcha com o filho pequeno. Cada vez mais está preemente que a gente precisa dar uma educação diferente para os homens, assim, né? Então, assim, acho que a minha missão de vida, como mãe, é ensinar ele a respeitar. E para enfrentar a violência contra a mulher, o governo federal mantém o Ligue 180, uma central telefônica que recebe denúncias e direciona as vítimas para os serviços de saúde, justiça e assistência social. A iniciativa faz parte da Rede Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Quem souber de algum caso, deve denunciar. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. O primeiro exercício que a gente tem que fazer é o de não ficar em silêncio, né? De realmente não se calar e denunciar as violências. Na sexta-feira, o presidente Michel Temer anunciou por uma rede social que o governo vai adotar medidas para ampliar o combate à violência contra a mulher. Entre elas, a criação de um departamento na Polícia Federal para reunir informações e coordenar ações em todo o país.